Com certeza um momento muito especial, como eu dizia no meu pronunciamento, é um dos cargos mais importantes que ocupo, graças a todas as pessoas que confiaram no nosso trabalho. E agora é gerenciar a casa para o bem de todos nós. Eu dizia no meu discurso que é um ano difícil, muitos vereadores declinam de assumir a presidência no último ano, porque é um ano difícil, mas a minha vida é feita de desafios. E o meu grande desafio, primeiro, é tentar unir os poderes em prol da nossa população. Eu pedi no meu discurso paz entre os vereadores, vamos discordar politicamente de projetos, de ideias, mas que os ataques pessoais fiquem no passado. Não vou tolerar ataques pessoais, como presidente desta casa. E vamos fazer um mandato para toda a nossa população, sem distinção de cores partidárias, e que realmente dê um fruto, porque a nossa população espera e espera muito.